Se eu te perguntasse se você gostaria de ter uma vida melhor, o que você responderia? Já pensou na possibilidade de poder viver mais, com saúde, com aparência mais jovem e atraente? E se você pudesse se tornar mais forte e eliminar dores e doenças crônicas? Isso seria interessante? Provavelmente, você respondeu sim a todas essas perguntas. E você não está sozinho. E como consequência, a indústria do bem-estar está em franca ascensão, tornando-se o melhor negócio da atualidade. Isso já foi comprovado por vários economistas e especialistas em negócios, inclusive pelo respeitado autor de best-sellers e mundialmente famoso Paul Zane Pilser. Ele nos diz que, de tempos em tempos, algo realmente se destaca no mundo dos negócios. Por exemplo, nos anos 80, foi o videocassete. Nos anos 90, o computador, a internet. E sabe o que aconteceu com as pessoas que estavam posicionadas corretamente nos anos 80? Tornaram-se milionárias. Nos anos 90, bilionárias. Segundo Paul Pilser, a indústria do bem-estar tornou-se o mais promissor mercado da atualidade. Ele escreveu dois livros a respeito. A Revolução do Bem-Estar e o Próximo Trilhão. A maior oportunidade deste mercado está nas mãos do empreendedor individual, de novas técnicas de gerenciamento e de organizações de negócios, como a venda direta, que pode lhe oferecer a melhor tecnologia, se você faz parte de uma grande corporação. E isto vai continuar na próxima década. Esses dados foram comprovados em pesquisas relatadas no livro A Revolução do Bem-Estar. Ele explica também como centenas de milhares de produtos e serviços, a relativamente baixo custo, se tornaram o mais promissor mercado da atualidade. E como cientistas, esportistas, médicos, investidores, a indústria alimentícia, distribuidores de produtos de bem-estar e muitos outros enxergaram este mercado. Todos voltados à prevenção de doenças e ao anti-envelhecimento. São todos parte de uma revolução mundial. A indústria do bem-estar vem crescendo extraordinariamente. Nos últimos anos, mais e mais pessoas têm se beneficiado com esta indústria, quer seja emagrecendo, se tornando mais fortes, prevenindo ou eliminando doenças muitas vezes crônicas, ou tendo uma série de outros benefícios previamente inimagináveis. Com o impressionante crescimento desta indústria, o mercado de trabalho ligado a ela também expandiu. As oportunidades nunca foram melhores e qualquer pessoa pode se tornar um empreendedor. É a democratização do bem-estar, algo sem precedentes. Quanto mais as pessoas se beneficiam deste mercado, mais elas gastam também com ele, partilham experiências e trazem outras para se beneficiarem também. Quanto mais dinheiro você tiver e mais longa for a sua vida, mais você poderá usufruir dos benefícios proporcionados por esta indústria. O grande sucesso, agora mais do que nunca na história da humanidade, é relacionado a fazer uma escolha. Com o aumento do desemprego, contratações congeladas, reduções salariais e de benefícios, demissões e degradação das condições econômicas, está na hora de assumir o controle da sua situação, do seu futuro financeiro, da sua vida. Junte-se à nova mega tendência do bem-estar no Brasil e no mundo. Começar um negócio na indústria do bem-estar não só lhe proporcionará uma oportunidade de fazer muito dinheiro, mas também de ajudar os outros a viver uma vida mais enriquecedora nos pontos de vista físico, espiritual e financeiro. E isto é extremamente gratificante. Bem, você deve estar se perguntando, como eu posso assumir o meu lugar na indústria do bem-estar? Qual a melhor maneira para mim de começar nesta indústria sem colocar minhas economias e trabalho em risco? Existem quatro opções de parte par deste mercado. Praticantes. São os médicos, terapeutas, fisioterapeutas e diversos profissionais especializados na área da saúde. Fabricantes. Um excelente negócio se você tiver milhões para investir em infraestrutura, patentes, serviços de entrega e recebimento. Atacadistas. Uma ótima oportunidade se puder pagar por taxas de franquias, anúncios, propagandas, estoques e empregados. Distribuidores. Pessoas que descobriram as melhores formas de distribuir coisas, ao invés das melhores maneiras de fazer coisas. Essas pessoas estão movimentando consideravelmente a economia mundial, ao mesmo tempo em que estão construindo verdadeiras fortunas pessoais nas últimas décadas através da venda direta. A venda direta é a mais escolhida das opções e isto não está ocorrendo por acaso. Vendas diretas, marketing de rede, marketing de relacionamento, marketing multimível. Indiferente da forma como você chama, é algo que qualquer um pode fazer. Não importando a escolaridade ou a experiência, está sendo considerada a profissão do futuro. É a melhor forma de entrar neste grande negócio, principalmente se você for empreendedor ou se quer ter uma renda extra. Se você está para começar ou se já é uma pessoa de negócios experiente, a indústria do bem-estar é o melhor local para criar sua fortuna. Com um negócio a partir de casa, você não precisará passar pelos tradicionais processos de contratação ou assumir riscos de grandes investimentos em dinheiro. Você pode ganhar tanto quanto for a sua vontade de trabalhar e pode começar com um investimento irrisório se comparado aos negócios tradicionais. Você ainda pode se dedicar a este trabalho em meio expediente ou nas horas vagas e pode decidir transformá-lo numa carreira a qualquer momento. Não será necessário passar por um filtro que irá decidir seu futuro com base no seu passado. As vendas diretas funcionam porque as conversas pessoais estão como propaganda boca a boca e todos gostam de compartilhar boas descobertas com as pessoas que o certam. Nada vende melhor que a indicação de um amigo. Venda direta é o único e mais eficaz meio que temos hoje para ensinar as pessoas sobre os produtos e serviços que vão melhorar as suas vidas e ainda destacar produtos e serviços que não sabiam que existiam ou alguns que eles conheciam, mas que agora se tornaram mais acessíveis. Outro dos pontos fortes da venda direta é a sua capacidade para criar rendimento residual, o tipo de rendimento de todas as famílias milionárias de hoje. Rendimento residual é o rendimento que continua a fluir, mesmo após o trabalho que o criou ter sido concluído. Rendimento que é, em outras palavras, o remanescente do esforço inicial. Uma boa empresa de vendas diretas vale fornecer todas as ferramentas, sistemas e treinamento que você precisa para começar e ter lucros imediatamente. O especialista em planejamento financeiro e autor de best-seller David Bach disse A perfeição das vendas diretas é que tudo está pronto para você. Você só precisa encontrar uma empresa bem conceituada que ofereça um produto ou serviço em que você acredita e pelo qual possa se apaixonar. Além do lucro que você obtém das vendas que realiza e do rendimento residual, você ainda se beneficiará com bônus diversos do plano de compensação da empresa e premiações por mérito, tais como viagens, carros e casas. É o melhor investimento que já fiz, disse Warren Buffett, especialista em investimentos na Bolsa de Valores de Wall Street, multimilionário e proprietário de três empresas de vendas diretas. Nunca antes na história, uma oportunidade de negócio teve o potencial de criar um impacto tão incrível e positivo na vida dos seus clientes. Você pode fazer mais do que revolucionar o modo como pensa na sua atual situação financeira. Pode aprender a vantagem de uma oportunidade única na vida. Pode se inspirar e a todos que conhece a se ajudarem mutuamente e ter uma vida melhor, mais saudável e com mais riqueza. Está preparado para começar a construir o seu próprio negócio de vendas diretas? É a sua vida, sua escolha, sua vez. Você pode assumir o controle do seu futuro e você pode alcançar os seus sonhos. Faça algo agora que pode mudar a sua vida para melhor e entre em contato com a pessoa que partilhou esta mensagem com você. Venha assumir o seu lugar na indústria de um trilhão de dólares. Ainda não é um plano, mas não é um plano. Tchau, tchau